Será que tá vindo o kitzão 4 milímetros pra motinha? Chama, fio, que o pistão nós já tem, parça. Já deixa nos comentários aí o que vocês acham, como vocês acham que vai ficar a motinha, mano. Eletro Mais Produtos Eletrônicos, celulares, games, eletrônicos, informática em geral, venda e assistência técnica especializada. Eletro Mais Produtos Eletrônicos, Avenida Guilherme de Almeida, 2055, Loja 1, ao lado do supermercado Lisboa. Inscrito do canal, tem desconto especial. Salve, salve rapaziada, Maicon Aragão aqui, começando outro videozão e família, sejam todos muito bem-vindos. Rapaziada, satisfação ter vocês no canal, muito obrigado a cada um de vocês que faz essa família crescer cada dia mais, tá ligado? E galera, no vídeo de hoje vou tá mostrando pra vocês, vou ver junto com vocês umas pecinha top que chegou pra motinha de São Paulo, parça. Um grande amigo inscrito do canal, a gente se conheceu através do canal, a gente só se conhece por internet, mas um dia nós vamos nos conhecer pessoalmente, se Deus quiser. E rapaziada, eu tô falando isso pra vocês, não é porque ele mandou as peças pra mim, nada disso, não tem interesse nenhum, tá ligado família? É apenas amizade mesmo, e quando as ideias batem, tá ligado rapaziada, você tem vontade de conhecer aquela pessoa, tá ligado? Então é um cara que eu quero conhecer, com certeza meu mano, Vlad, muito obrigado pelas peças, tamo junto, satisfação total mano. Que Deus abençoe você e sua família, que Deus te dê tudo em dobro. Então rapaziada, vamos abrir as pecinhas, vamos ver o que ele mandou pra gente, eu confesso pra vocês que... Mano, tem um freio a disco aí top pra nós colocar na motinha, demorou? Tamo junto. Parça, você que ainda não é inscrito no canal, tá esperando o que, mim? Clica no botãozinho inscrever-se, ativa o sininho de notificação e vem com nós fazer parte da família. Rapaziada, já peço humildemente pra vocês deixarem aquele likezão aqui no começo do vídeo, pra tá fortalecendo o canal. E rapaziada, lá no Instagram, o conteúdo fomega. Primeiro link da descrição, tá na tela, só encosta que lá tem muita coisa, rapaziada. As fotinhas mais chaves, story mais da hora, é tudo no Instagram, demorou? Então, partiu, bora ver as pecinhas que meu mano Vlad mandou pra mim, tamo junto. Galera, bora lá abrir então, essa caixa é pesada, mano. Improvisei uma cadeirinha que eu tenho aqui, tá ligado rapaziada? Pra mim tá abrindo a caixa, pra não ter que abrir no chão, demorou? Então, bora abrir família. Caixa aberta, vamos ver o que tem dentro. Papel, papel, sacola, papel. Ô Vlad, caprichou na embalagem, mano. Cê é louco? Ai, aqui é o primeiro presentinho, rapaziada. Vamos ver o que tem embrulhado nessa camiseta aqui, mano. Pelo jeito aqui, já dá pra ganhar a fita que é um pistão, tá ligado rapaziada? Caramba, família, se liga, mano. Pistãozão, cê tá doido. Original, né parça? Ó, feita as cavas, pá. Pistãozão, 4 milímetros, tá rapaziada? Pra gente montar na motinha, mano. Então, ó, já ganhamos o pistão com pino. Os anéis, rapaziada. Tem um plástico aqui dentro, aqui vamos ver o que tem. Ah, as travinhas do pistão. Então, tá aí, família, ó. Será que tá vindo o kitzão 4 milímetros pra motinha? Hã? Chama, fio, que o pistão nós já tem, parça. Chama, rapaziada, chama. Será que vai vir um kitzão 4 milímetros pra braba? Vamos aguardar pra nós tá desenrolando isso aí, tá ligado, rapaziada? Aqui estão os anéis, família, do pistão, tá ligado? Depois eu faço um vídeo pra vocês mostrando certinho como que se põe o anel no pistão, tá, família? Tem uma maneira certa de colocar. Então, vamos deixar de lado aqui. Meu mano Vlad, agradecido, parça. Sem palavra mesmo. Deus abençoe. E agora vamos ver o que mais tem aqui, família. Pesado, mano. Uma caixa de papelão não tem mais nada. Mano, eu sou uma lástima pra abrir. Opa, aqui eu já vi um jogo de raio. Caraca, família. Se liga, mano. Se liga, rapaziada. Jogão de raio. 4 milímetros. Se eu não me engano é isso, parça. Eu acho que é 4 milímetros pra nós colocar na motinha, tá ligado? Tá aí, rapaziada, ó. Deixa eu abrir direitinho aqui pra vocês verem. Caraca, mano. A motinha vai ficar como, família? Olha isso aí. Olha isso aí, parça. Jogão de raio. Vamos ver se vai focar. Jogão de raio cromado pra motinha, rapaziada. Olha isso aí, mano. Cê tá doido. Chama fio. Vem aqui o que tá escrito na embalagem, rapaziada. Aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Dianteiro. Vê se vai focar aí, rapaziada. Olha lá, ó. CG 125, 150, ES Honda, 3.2 milímetros, dianteiro cromado, rapaziada. Então vai ficar como na motinha. Cê tá doido. Só a cabecinha da raio aqui, ó. Que ela, acho que perdeu um pouco o cromo, né, família? Mas como o Vlad mesmo falou, isso aí a gente dá um jeitinho, tá ligado, rapaziada? Isso aí eu mando cromar, deixo zero. Mano, Vlad, obrigado mesmo, mano. Sem palavra, parça. Tô contente, mano. Tô muito feliz. Guardar no pacotinho aqui. Pra não deixar de lado. Rapaziada, me perdoa se a câmera estiver tremendo, tá, mano? Que eu tô apoiando ela na perna, rapaziada. Caraca, a motinha vai ficar como, rapaziada? Hã? Cê tá doido. DDL, parça. Então, tá aí, rapaziada. Jogão de raio cromado pra motinha, tá ligado? Olha a situação da nossa raia. Apesar que eu comprei um outro aro com freio a disco, né, rapaziada? Só que aquele aro lá, as raios também tá zoado, entendeu? Então, vamos tá colocando esse aqui sim, mano. Com certeza. Como eu falei pra vocês, a primeira coisa é eu montar o freio a disco, rapaziada. Depois eu parto pra acabamento, pra deixar top. Demorou? Então, bora lá. Mais uma pecinha. Vou abrir de qualquer jeito aqui, mano. Vou ficar com muito luxo, não. Nossa, família. Se liga aqui, mano. Se liga aqui o que meu parça mandou. Olha isso aí, rapaziada. Chama, família. Freião. A disco que fala, né, rapaziada? Cê tá doido. Olha aí, família. Já veio com... Como que é o nome dessa peça aqui? É cilindro? Cilindro. É o cilindro? Esse é o burrinho? Rapaziada, confesso que eu não sei, mano. Mas, ó. Já veio cromado, tá ligado, família? E aqui, o que nós vamos fazer, rapaziada? Eu só vou mandar cromar essa tampinha aqui, ó. Mas, como eu falei pra vocês. Primeira coisa é montar na moto, tá? Eu só vou mandar cromar essa tampinha e cromar essa partezinha do manicoto aqui que tá preto. E já era, rapaziada. Escuta. Cê tá doido? Vlad, obrigado, mano. Sem palavra. Deus abençoe. E já vem com pastilha ainda. Já vem com pastilha. Caramba, rapaziada. Tô feliz, mano. Pra vocês verem como as coisas são, né, mano? A gente conhece a pessoa através de internet. Eu jamais imaginei, rapaziada. Jamais. Sempre. É... Nunca imaginei. Sempre passou longe da minha cabeça de receber qualquer coisa de algum inscrito, tá ligado, rapaziada? É... Pra mim é uma honra, satisfação, galera. Só mostra pra gente que a gente tá no caminho certo, tá ligado? Não que a gente queira ficar ganhando as coisas da pessoa, tá ligado, família? Só que eu também não posso desfazer das pessoas, entendeu? O cara quer mandar, quis me presentear com isso. Pra mim é uma honra, satisfação. E vamos montar na motinha. Eu já comprei a canela da moto, só que ainda não chegou a canela direita. Porque pra gente montar o freio a disco, nós vamos precisar da canela pra freio a disco. Que ela tem o encaixe pra rosquear esses parafusos aqui, ó. Então, assim que chegar a canela, a gente vai tá fazendo a montagem disso aqui, rapaziada do céu, mano. Cê é louco. Então tá aí, rapaziada. Freio a disco. Pistãozão. E aquele jogão de raio, parça. Chama, chama, rapaziada. Que satisfação, galera. Sem palavras mesmo, Vlad. Muito obrigado, mano. Que Deus te abençoe, tá ligado? Não tem nem... Mano, não tem nem palavras pra te agradecer, tá ligado, parça? É satisfação demais, mano. Fortaleceu demais mesmo, parça. Agradecido de coração. Que Deus te dê tudo em dobro, tá ligado, meu parça? Só progresso pra você. Saúde, paz, mano. E é isso aí, parça. Vamos deixar a motinha como? Chama, chama. Motinha vai ficar como? Fala aí, rapaziada. Já deixa nos comentários aí o que vocês acham. Como vocês acham que vai ficar a motinha, mano. Imagina. Freio a disco na dianteira. Raião cromado. Você tá doido? E mais o 4 milímetros? Meu Deus do céu. Lembrando, rapaziada. Pra gente tá montando esse 4 milímetros aqui, ó. Eu vou precisar abrir o cilindro da minha moto, tá, família? Como minha moto já tá fumando, entendeu? Então já vai ficar bem mais fácil, né, rapaziada? Eu vou ter que fazer. Então já vamos abrir o cilindro dela pra 4 milímetros. Vamos fazer o trampo no cabeçote. Vamos fazer um comandão pra ela e vamos deixar como? Você tá doido? E fala aí, rapaziada. Será que um kitzão 4 milímetros, comando e cabeçote, será que vem um 160 na motinha? Será que vem? Hã? Nossa meta é bater 140 com ela original, né, parça? Mexidona. Tem que vir pelo menos um 160, né, família? Dá o papo. Mas, mano, tô feliz demais, rapaziada. Demais, demais, demais. Rapaziada, então é isso aí, mano. Esse foi o videozão. Eu não queria mostrar pra vocês as peças que eu ganhei, tá ligado? E, rapaziada, mano, não tem o que falar, família. Não tem o que falar, mano. Isso que eu curto, tá ligado? A humildade da rapaziada, mano. Cara, eu tô... Meu parça Vlad, meu amigo Vlad, que mandou essas peças pra mim, mano. Ele tá lá em São Paulo, tá ligado, rapaziada? Eu tô em Londrina. Tá longe, tá ligado? Mas, mano, quando é pra ser, né, família? É quando Deus toca o coração, tá ligado, rapaziada? Não tem. Ele entrou em contato comigo. Nós conversamos bastante, tá ligado? Daí ele falou que ia mandar as pecinhas pra mim. Vlad, muito obrigado mesmo, mano. Sem palavra, tamo junto, meu. Se você precisar de mim, pode saber que você tem um amigo aqui, tá ligado? Não é porque você me fortaleceu nas peças, não é porque você me deu as peças. Eu sou assim, tá, rapaziada? Eu sou assim. Eu ajudo todo mundo assim que eu posso, tá ligado? Se eu tiver, rapaziada. Às vezes eu tiro até de mim pra ajudar alguém, tá ligado? Eu sou assim, rapaziada. Deus me fez assim. Eu recebi minha educação dos meus familiares assim. E assim eu vou continuar sendo, entendeu? Vlad, muito obrigado mesmo, mano. Deus abençoe. Agradecido demais, parce. E agora... Não vejo a hora de montar na motinha, mano. Vai ficar como? Você tá doido? Galera, é isso aí. Bora mandar aquele salvão da rapaziada. Primeiro salve, Lucídio de Cidrolândia, Mato Grosso do Sul. Só salvinho, meu parça. Tamo junto, é nóis, men. Cauã Silveira de Bela Vista. Só salvinho, meu parça. Tamo junto, sem palavras. Faber014. Só salvinho, meu parça. Tamo junto, é nóis, men. Theo Nascimento. Aquele salvinho, meu parça. Tamo junto. Luan Santos. Só salvinho, é nóis, men. Renato Albuquerque. Aquele salvinho, meu parça. Tamo junto, satisfação total. Pedro Delas, de 1º de Maia. Aqui pertinho, meu parça. Tamo junto, sem palavras. Satisfação total. Edson Matheus, de Triunfo Paraíba. Só salvinho, meu parça. Tamo junto, sem palavras. Salvão pro meu mano Jailson. Só salvinho, é nóis, meu parça. Tamo junto, tá ligado. Cleiton0015. Só salvinho, meu parça. Satisfação total, men. Tamo junto. Rapaziada, e último salve de hoje. Gustavo Oliveira. No último vídeo, ele chegou pesado, mandando like antes da notificação. Você tá doido? Meu parça, tamo junto. É nóis, sem palavras. Esse foi o vídeozão de hoje. Queria mostrar pra vocês as peças que meu amigo Vlad, de São Paulo, mandou pra mim. Me presenteou. Agradecido demais. E é isso aí, rapaziada. Bora pro próximo vídeo. Muito obrigado, família. Vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Fica com Deus todo mundo. E pode se preparar, que a motinha vai ficar pelo. Tamo junto. É nóis. Falou e fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri